Oi, cena roubando a cena... Salve, salve família! Cena roubando a cena daquele jeitão Sena porque você tá começando os vídeos agora gritando Segundo vídeo, mano, aproveitar que minha mãe Não tá em casa, cachorro, senão é o Apanho, irmão! Então família, esquece Segundou daquele jeitão, meu parceiro Família, a cachizada Acabou de soltar um som pra nós Que leva o nome de SCP Aicalic, esqueça tudo E meu mano, a LC Soltou um som que leva o nome de Ciclos, então meu parceiro, aquele 2 em 1 boladão pra começar Segunda-feira daquele jeitão Só vá pro vídeo, esqueça tudo Se você é novo aqui, meu parceiro, deixa aquele Likezão, mano, vem fazer parte da Família, pula na tropa, Fim de Crit O que você tá fazendo que você ainda não tá inscrito Aqui no canal, meu parceiro? O canal é parceiro na descrição, então sem mais Enrolação, só bora, Fim Vem com nós, família, bora Conferir esse novo som do Akashi Que acabou de sair, que leva o nome de SCP Com produção do Brabo Do Tec, fala dele, Fim Desenho por Laís Edição de vídeo por Noguizada Ai, Calica, fala dele E beat do Duque Fala dele, minha tropa Então sem mais enrolação, bora conferir E esse som do Brabo E esse estilo sendo diferenciado Curtiram? Não, né? Tá ligado Mano, diferente, diferente Diferente no último som dele, rapaz Posso machucar, mas eu sei que te curo Eu juro, eu juro Sou de Lá, vem Sim Mano, volte essa brisa Tu sou tua, ele é igual o Kega Nego, mãe, daddy, oi, pai Tom, ama-me, deixa seu hobby Não quero mais acordar Mano, eu vim no outro lado e tenho coisas a dizer Eu não sou nenhum ET, desculpa, confunde você Eu andei criando uma atriz de vários RBG Prazer em te conhecer, Akashicruz, SCP Sim, sim Eu não sou chapa na sombra Ela que eu crio minhas ondas Se você andou a minha bomba, pode procurar Em qualquer planeta, nunca vai me achar Sim 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 Mano, bota essa brisa Tu sou tua, eu não sou nem o cara Carra 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 Caraca, essa voz é de fundo Mano, que brilho 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 Mano, muito diferente da vibe que ele trouxe no outro som, tá ligado? Uma vibe mais calma De repente vinha o grave, tá ligado? Ele elevava também, subia junto Mano, som Zasso, muito brabo, muita bala Parabéns ao mano do beat, tá ligado? Mix e macho também do tec, mano Macetou, cê tá doido Laís nos desenhos Caraca, de cria daquele jeitão, fi Mano, geral amassou Caraca, máximo respeito a geral Então sem mais relação, bora pro som do mano ALC Só bora, vem com nós, hein? Bora pra mais um som, família Mano, ALC tá saltando pra nós Ciclos, vibe, love, sad Ai, Calica, vai chorar não, hein, meu Pete? Na mix, massa, letra e instrumental Tá o brabo, família Pra quem não sabe, o ALC, ele é produtor, fi Esqueça tudo E na edição, tá o DNrap Então, bora pra mais um som Cadê? Só bora, play Mano, ALC Olha o style Esquece Caraca Eu era um amor absoluto E no fim você se esqueceu Caraca Caraca Esperando que algo novo aconteça Você sempre mexeu com minha cabeça Sem saber quem eu era E agora o que te espera Caraca, mano, tá me trolando Caraca Caraca Caraca, mano, eu acho que isso aqui é um indireto, tá ligado? E se tu recomeça Procura alguém mesmo sem pensar Andando pelas ruas da cidade Que maldade Eu pensava e me lembrava De tudo que eu passei O tanto que me entreguei E tanto me dediquei Mas não, não, não Não posso deixar isso me abalar Não, não, não Se eu cair, quem vai me levantar? Mas de repente tudo saiu do controle Eu sei o que acontece comigo Caraca, tá trolando esse beat Caraca, tá trolando esse beat Caraca, tá trolando Caraca, tá trolando esse beat Agora mesmo, né? Caraca, tá trolando esse beat Caraca, tá trolando esse beat Então, família, vem com nós Mano, tá ligado? Eu não vou mentir pra vocês Love, tá ligado? Sad não é... Sad, tá ligado? O som sad não é muito minha vibe, tá ligado? Mas parabéns, mano, LC Mano, sou muito brabo, tá ligado? Eu não sou muito de curtir, tá ligado? Esse estilo de música sad, mano Mas tá de parabéns, mano Você é louco, você passou a mensagem que você quis passar Mas você tô Você é louco, o máximo respeito, irmão Você tá ligado que você é único, mano Você é muito brabo, tamo juntão, irmão DN Heavy, parabéns pela edição Cachorro, é nóis, tamo juntão, irmão, também LC, é nóis, seu mito Tamo junto e misturado, só bora, hein Faz comigo, faz, faz E aí